E aí jovens, aqui quem fala é o Tio Sam e hoje nós vamos gravar mais um CaixaPostal 182, essa aqui é a edição de julho, não é mesmo? Acho que é isso, a última nossa foi a de junho, onde teve até uns Game Boys rolando por aí. Eu tô com alguns pacotes aqui, dessa vez vem muita coisa, talvez por eu ter deixado uma semana ou duas semanas a mais, mas teve um número maior e esse programa que é extremamente incrível, porque é o programa onde eu abro os presentes que vocês, meus inscritos, enviou pra mim e eu sempre fico muito feliz no dia desses programas, velho, quando eu gravo isso daqui eu sempre fico extremamente maravilhado. Eu vou começar, compro um produto que eu recebi aqui do Sr. Marcos Bovo, o Marcos Bovo que é o Doutor Estranho, cara, a gente vai começar a gravar alguns vídeos muito em breve pro canal dele e tudo mais, ele também vai virar um dos parceiros aí do canal. Ele me deu esse kitzinho aqui que pra quem não sabe é as esferas do dragão, cara, tipo assim, todas elas extremamente lindas. Olha só, velho, tipo, é muito bonito isso daqui na minha opinião, velho. Todas as estrelas com tipo uma estrela, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, Sr. Marcos Bovo, que é fã, muito fã de Dragon Ball também, ele perguntou, você curte Dragon Ball? Espero que você goste do meu presente. E Marcos, eu curti pra caramba, velho, de coração. Falei que eu ia mostrar aqui no vídeo, tá aqui. Não enviou pra caixa postal, mas foi um presente de inscritos da última vez que eu fui pra São Paulo jogar os League Cups lá da Bazar de Bagdá e tudo mais, tá? Então foi bem legal isso daqui, o pra-release de Magic também. Valeu demais, Marcos. Vou partir aqui pro próximo rolê. Eu vou começar pela maior caixa aqui, tá? Tipo, ah, pela maior caixa não. Na verdade, essa é a única caixa de hoje. Não vai dar pra ver muito bem, mas olha só, com esse daqui, nessa outra câmera eu consigo mostrar pra vocês. Hoje eu estou fazendo um pequeno teste, tá? Tipo, como vocês estão vendo, eu estou usando a webcam totalmente virada pro... A câmera do unboxing, na verdade, não é a webcam. A câmera do unboxing totalmente virada pro playmatch, então fica aí na parte de baixo e vocês conseguem ver tudo. Puts, esse daqui é aqueles com milhopã verde. Quando tem milhopã verde, isso aqui é coisa da Bazar, hein? Isso aqui cheira a Aline. Aline, o que você aprontou dessa vez com essa caixita? Vamos ver, meu amigo. Tinha algumas coisas que eu tinha pedido pra Aline, ia ser louco, hein? Se rolasse por aqui. Vamos lá. Temos milhopã pra caramba. Vamos tirar isso aqui com cuidado pra não dar erro, pra não sujar o quarto. Eu já bati na câmera duas vezes, Chilson, por favor. Eu não quero ver terremoto na minha câmera aqui. Estabilização na imagem, Chilson. Vamos lá. Bom, caramba! Eu já sei o que é isso, cara. Puts, calma aí. Vamos lá. Isso aqui são playmatchs. E, meu amigo, vocês vão entender que playmatch que é isso. Deixa eu cavar aqui, ó, dadinhos. Deixa eu cavar os milhopãs, mano. Aqui é o lanche de cavar o milhopã, ó. É buscar. Olha só, tem... Ela mandou um boosterzinho, eu acho. Tem umas cartinhas ali. Bom, cavei, cavei o milhopã. Espero, espero que seja só isso, cara. Eu acho que aqui não tem mais nada, não. Opa, tô deixando os milhopãs cair tudo e minha mãe vai me matar. Minha mãe que, inclusive, está dormindo aqui nesse momento, no lado, aqui na cama. Eu falei, mãe, você quer ficar aí mesmo? Eu vou gravar um vídeo. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo playmatch, né? Que é a maior coisa que deu pra ver aqui. Gente, é o seguinte. Esse playmatch aqui é do Battle Royale, que é tipo um nacional de Battle Cines. É um rolê, é um torneio grande. Cara, esse playmatch é muito louco, cara. Olha só que massa a arte dele. Ah, Lini, você mandou dois, mano. Putz, dois playmatchs, cara. Esse playmatch é extremamente lindo, na minha opinião. Mano, tem tipo, tem, assim, 30% dos personagens que tem nesse playmatch eu sei falar o nome. Os outros 70% só Deus sabe. Tipo, tem uns, mano, aqui que eu não sei, sabe? Tipo, vamos lá. Vamos achar uma galera meio incógnita aqui. Ah, tem muitos aqui, viu, mano? Pra mim aqui já, eu não sei quem é essa tia, não sei quem é. Tipo, caramba, não sei quem é. É muito louco esse playmatch. É um playmatch Battle Cines, tipo no nacional, e a arte dele é perfeita. E aqui, são dois playmatchs, tá? Do mesmo. Vamos ver se eu consigo tirar. Tá aqui, Capitão América. E tá aqui, Capitão América. Olha, galera, muito, muito linda essa arte. Eu vou tentar mostrar aqui na webcam. O diretor corta aí, vulgo o senhor Daniel Cunha Taídes. Tô mostrando certo aí, doutor Daniel. Hum, cheirando novo ainda, mano. Cheirinho de borracha de playmatch. Eu tenho aqui dadinhos do pré-release de Magic. Deixa eu focar aqui pra você. Deixa eu tirar do plastiquinho, né, tio Sam? Faz um negócio bem feito. Pra que guardar dentro do plastiquinho? Vamos... opa. Vamos lá. Eu estou aqui com os dadinhos de Magic, que tem essa cor azulada linda, maravilhosa. Esse daqui são o Jamon Cat, o dado da Liga, e o D20 do pré-release. E aqui também a mesma coisa, o D20 de Hora da Devastação. E o D4 aqui, da Liga, né, de Hora da Devastação. Todos eles são muito lindos, eu não tinha. Até porque quando eu joguei o pré-release, por exemplo, de Hora da Devastação, eu não joguei o pré-release de Jamon Cat, né. Mas o pré-release de Hora da Devastação, quando eu fui jogar, rolou aquele problema lá de assalto na coqui e tudo mais. Então não tinha os kits de pré-release, nem nas lojas. Pelo menos na Bazar, onde eu joguei, não tinha. Olha só, isso daqui... Pô, tio Sam, você ganhou um Tapulele Fuarte? Não? Essa Tapulele Fuarte aqui, ela tem dono, tá? É uma Tapulele, ela está em inglês, como vocês podem ver aqui. Eu não vou nem tirar ela desse sleeve. Basicamente o que aconteceu foi, Gabriel Fuoco, esse presente é seu, não veio da Bazar de Bagdá, eu sei disso. Gabriel Fuoco me doou essa carta e ele falou Tio Sam, eu não tenho dinheiro pra te ajudar na vaquinha do Mundial, mas eu vou te doar um Tapulele, beleza? Você vende o Tapulele, o dinheiro vai pra vaquinha. O dinheiro já está na vaquinha, tá? Porque eu anunciei, tipo, ela foi insta-sell, entendeu? Pro pessoal ajudar. Então foi lá, já tá o dinheiro na vaquinha. Gabriel Fuoco, muito obrigado. A carta tá aqui, porque simplesmente a pessoa que comprou é da minha cidade, é de Goiânia. Então tá aqui pra eu já entregar pra ela em mãos, tá? Muito obrigado aí a todos os envolvidos, principalmente o senhor Gabriel Fuoco pela doação. Muitíssimo obrigado, foi uma ótima doação. E, velho, vocês tiveram várias ideias e tudo mais. A ideia da vaquinha saiu dos inscritos, a colaboração da vaquinha tá saindo dos inscritos. Então, meu, quem tá fazendo todo esse rolê funcionar é exatamente vocês. Então, cara, praticamente a vaquinha também deveria estar entrando aqui junto da caixa postal. Eu tenho aqui três cartinhas vermelhas, cara. Três cartinhas vermelhas, cartinha do amor, tipo, festa junina. Será que é tipo um correio elegante isso daqui? Vamos lá. Vamos abrir. Opa! 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 Caramba, mano! Será que é a minha promo do pré-release? Que na época eu não tinha? Criatura lendária deus, o deus gafanhoto. Uou! Uou, lacrado aqui, mano. Tipo, promo do pré-release. Putz, esse daqui provavelmente eu vou receber a promo dos meus avos. Se tem três desse aqui, provavelmente a minha promo, a da Aline e o do Polar. Eu ganhei a promo do pessoal da Bazar, que eles falaram que eu me dar mesmo a promo. Cara, vamos lá. A primeira foi... Uou! Caramba, só cartinha louca, hein? Obstrucionista ágil, também de pré-release. Essa daqui é a arte do Playmatch do GP de São Paulo, né? Que vai ter também organizado pela Bazar de Bagdá e pelo pessoal da Nerds. Muito massa a promo de pré-release aqui. E o terceiro aqui, se seguir esse ritmo, vai ser também... E o... Uou! Esse aqui é o meu amigo Gesiel que vai curtir, hein? Gesiel, me avisa aí já, hein? Hora da devastação, cara. Holográfica. Hora da devastação. A gente tem... Obstrucionista ágil. E a gente tem o deus gafanhoto. A Aline me disse que uma das promos que ela fosse me enviar, ia ter um trick na tradução dela. Eu acho que é aqui no Cycling. Vamos ver, ela disse que era só reciclar. Quando reciclar o obstrucionista ágil, anule a habilidade ativada ou desencadeada, alvo que você não controla. Tá, eu acho que eu entendi. O lance é porque aqui tá escrito em itálico, na carta traduzida. E esse efeito em itálico significa que é lore, né? É contando a história do Magic, da carta. Geralmente não era pra estar assim esse texto. Eu acho que era isso. A Aline me disse que ia ter um trocadilho com tradução da carta. E eu não faço a mínima ideia. Mas, pô, muitíssimo satisfeito com minhas promos de pré-release aí, galera. Muito obrigado. Deixa eu separar aqui. E vamos seguindo. Ela mandou um boosterzinho. Vamos lá. Tá no dia da sorte? Vocês já estão preparados? Anota aí o código, hein? Vamos lá. Um booster de só e lua. Um. Enviado pela Bazar. Vamos lá. Não vai ter nada aqui. Vai ter só uma Ultra Ball dourada. Tá? Vamos lá. Vamos achar ela aqui, ó. Quer ver? Se tiver uma Ultra Ball dourada, eu sorteio ela pra vocês. Prometo. Ó, palavra. Vamos. Dratini. Spearow. Psyduck. Pra cima. Será que tem Ultra Ball aqui? Será que tem Ultra Ball? Pokédex, Rotom. Olha a Ultra Ball. Olha a Ultra Ball. Olha a Ultra Ball. Nada. Um de Empire Reverse Olo. E o códigozinho pra vocês, né? Pelo menos isso. Vamos lá. Esse foi meio grandinho. Vamos ir correndo, hein? Pra não demorar tanto. Aqui eu tenho pra louca Chulsan. A tia Lurdinha tá ficando mais calma lá. Essa aqui é a tia Lurdinha. Essa daqui foi a carta que a tia Lurdinha ligou. Senhor Rafael. Rafael de Esner. Rafael. Estou abrindo a sua cartinha. Rafael. Muitíssimo obrigado. Ela tá colada pelo que eu vi aqui, ó. Não. Não tá colada não, Chulsan. Ou tá colada. Tá colada ou não tá colada? Chulsan. Eu não sei, cara. Eu tô em dúvida ainda. Vamos. Olha só. Tem cartinhas. Tem desenhos. Deixa eu desenrolar isso daqui. Ok. Cartinhas aqui. Vamos começar pelo desenho. Uou. Temos um Darkrai, rapaz. Darkrai. O desenhinho do Rafael. Ele mandou aqui 13 do 6. Ele enviou ainda no meio de junho. Olha o desenho do Darkrai, galera. Deixa o like aí pelo desenho do Darkrai do Rafael. Muito bonito. Rafael, vai pra minha sessão de desenhos também. Que todos vocês me enviam. Tô guardando numa paixinha. Vamos lá. Salve, tio Sam. Vamos ler a cartinha do Rafael. Espero que... Rafael, lembra que se não escreveu no começo da cartinha, um abraço, hein? Lá no final eu já li em vídeo. Cara, será que eu vou conseguir ler isso em óculos? Talvez eu vou virar aqui um pouquinho, hein? Vamos lá. Pra eu não ver, ler pela câmera. Salve, tio Sam. Meu nome é Rafael e eu estou te mandando isso com alguns presentes. Mas esta carta é mais um pedido do que um presente. Eu comecei a gostar de batalhar por volta de fevereiro de 2017. Porém, eu ainda não possuo um deck. Mas eu estou apaixonado pelo Quad Silvion. No online só falta um Shaming X pro meu deck de Lunala Espeon. Eu gostaria de pedir pra você me enviar alguns códigos de XY6. E as cartas para o deck de Quad Silvion. Em troca, aqui uns presentes pra você. Espero que você goste. Eu queira ser de má fé... Problema. Também me adiciona no Skype, porque eu adoraria ter uma oportunidade de conversar com você. No deck não precisa de Sleave, mas por favor, Lácrias, claro. Aí ele mandou aqui o Skype dele. Vire a página. Tipo, esqueci de dizer que tenho 11 anos. E você e o Alex Silva do Plus Power. Abraço aí pro Alex Silva do Plus Power. São os melhores youtubers que tem. Arruma uma daquelas caixas que são gigantes que a Playground te deu. Haha, brincadeira. Hashtag Playground aqui, que era a época da cartinha que ele mandou aqui da loja. Agora nós estamos com a parceria da Bazar, mas a Playground também é uma excelente loja. Não tem problema não. Ele mandou aqui uma decklist do Quad Silvion, que não tá focando. Mas tá aqui a decklist dele. Uns jugões aí de plantão vão falar alguma coisa. Browfish dos Brothers. Um forte abraço. Até mais. Fui, Rafael Jesner. Valeu demais, Rafael. Fala comigo no Facebook. Eu não tenho o Xaymin pra te ajudar. Eu também não tenho o Silvions. Mas se tiver alguma coisa que eu tenho em maior quantidade de trainer, tá? A gente pode ver alguma coisa. Mas eu realmente não tenho, tá? Tipo, de antemão. O Xaymin que você pediu, eu não tenho como ajudar. Temos aqui a Pedra Flutuante, que ele mandou de presente. Um fã clube. Um resgate de colega. Esquema do Giovanni. Recuperação de energia. Sikamore. Recuperação de energia. Sikamore. Ultraball. Um Eevee. Um Ishwashi. Um Pacimian. Um Snorante. Trubish. Puncham. Companheira de equipe. Base secreta da equipe Magma. Olha só. Substituição. Recuperação. Uma Double. Um Garbodoro holográfico de habilidade. Louca. Melhor carta dos presentes dele. E os códigos, ô Rafael? Se você não se importar, eu já vou deixar pro pessoal do vídeo, tá? Vamos lá. Um código. Um código de Booster de Só e Lua. Um XY8. Um XY11. Um XY8. Um XY10. Um XY10. Um XY11. E mais um 8. Tá aí. Rafael Diasner, muito obrigado pelo seu presente. Valeu demais. Todas as cópias aí. Eu vou guardar as cartas assim que terminar o vídeo, tá? Como você já disse aí, pediu. Bom, vamos agora para... Lucas Chussan, não é esse? Aqui a carta do senhor Douglas Jr. Douglas Jr. Sua cartinha aqui do Envelope Azul chegou até minhas mãos através da senhorita Lurdinha também, que ajudou a gente aí avisando. Cara, eu não queria rasgar o selo, mas eu rasguei o selo. É uma pena. Aqui aparentemente temos uma cartinha, alguma coisa. Vamos. Acabou o envelope. Vamos dar uma bisoiada lá dentro. Opa, não acabou. Tem coisa aqui. Foi colada, viu? Beleza. Agora parece que foi, hein? Vamos lá. Aqui é um papel preto. Caramba, isso aqui é difícil de ler, viu? Vou ler por fora aqui, não tá dando não. Três Ivel, Tocot, Shining, tal, 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 tal. Tipo, Imagination Deck. Ivysaur, tem Venossaur, três Bulbasauros. Tá, não entendi. É tipo um rascunho de um começo de uma deck lixo. Vamos ver aqui os demais. Duas Double, dez Metal, tipo Sogalil. Ah, pro deck de Sogalil. Putz, será que é um pedido com essas cartas todas? Putz, aí fica difícil. Sogalil, Genesect, Cosmog, tal, tal. Vamos entender. Vamos ler a cartinha dele. Ele mandou várias listas aqui. Vamos focar. Ok. Mais uma lista também. Vamos ler agora a cartinha dele. Vixe, tá de negócio aqui. Vai ser bem difícil focar na câmera. Oi, tio Sam. Eu te acompanho há anos, cara. Sou muito fã seu. Tanto é que no meu envelope tá Lucas porque sua mãe não gosta que fale tio Sam. Mais ou menos. Minha mãe não tolera isso, não. Eu criei... Ahn... Deles que me parassem... Que, 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 que? Eu criei dois deles que me parassem consistentes. Tá, entendi. Gostaria que fizesse um vídeo com um deles e postasse no canal. Ou me mandasse por e-mail. Bom, é isso, jovem. Parabéns e tudo. Falou. Não ler o e-mail. Ah, tá. Não ler o e-mail. Caramba, eu falei... Putz, não ler a carta? Eu já li a carta inteira. Não, é não ler o e-mail e ele colocou o e-mail dele. Pra caso eu vá mandar, tipo, a gameplay pro e-mail. Bom, agora a gente tá numa correria enorme, né, o Douglas? Então, tipo assim, vai ser meio canseira no momento de, tipo assim, fazer uma, uma gameplay sobre... Sobre qualquer outro deck que não seja do formato. A gente tá muito prestes a lançar a coleção Suaí Lua 3. Eu acho que nem você mesmo vai querer ver isso. Vamos lá, até acabar o bateria da câmera. Vamos lá. Arthur Ratch, Lord Gamer. Arthur Ratch. Arthur Rich. Arthur Ratch mesmo, eu acho, né? Caramba, ele já chegou mandando com o sleeve do Kakashi aqui. Isso aqui é da época do... Do Naruto, CCG. Sleeve oficial. Muito louco. Mano, o Arthur, ele simplesmente não mandou nada dentro. Ele só mandou carta. Vamos lá, vamos virar no 3 e ver o que que é. 1, 2, 3, virou. Wow. Wow. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Temos aqui dentro do primeiro sleeve. Musclebends da liga. Um Greninja Promo. Promo, tá, galera? Isso aqui é meio raro. Temos uma Bryxen Promo da XY. Caramba, mano. E um Trevenant. Promo também da XY. Caramba. Olha, eu não tinha nenhuma das três, eu acho, na minha coleção. Não tô colecionando a XY, mas... Eu não tenho nenhuma das três, velho. Tô muito feliz. Tipo, tudo em inglês, porque elas não foram lançadas aqui no Brasil. E a Muscle aqui? Tipo, como Promo de liga. Vamos lá. Vamos pro segundo sleeve aqui. Aqui nós temos um Golduck Reverse Olo. Wow. E um Sismetold X com Soco Estremecedor. O Vulgo Quacken Punch. A carta do Capiroto, né, velho? Como essa carta já deixou todo mundo grilado por aí. Todo mundo já ficou bem zangado com isso daí, com certeza, algum dia. Beleza, cara. Gostei, hein? Até agora uma boa seleção de cartas aqui. Vou juntar num... Acho que eu vou fazer um fichário pra vocês, cara. De cartas que eu ganhei de vocês. Tem um Easy em Promo. Ok. Tem um Trevenant do pré-releasing, da Breakpoint. E temos um Latios que é o Promo também. Não é o do kit. É o Latios Promo. Puts, muitas promos. Muitíssimo obrigado pelo presente das promos. Arthur, curti pra caramba. Não veio carta, não veio nada curtão assim. Só tipo, cara, toma essas promos aqui. E Arthur, vai estar no ficharinho de promos aí que vocês me enviam, velho. Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Agora aqui é um pacotão grande. Eu acho que isso aqui, a pessoa que enviou isso aqui até falou no Facebook. Tio Sam, chegou um pacotão aí pra você? Senhor Guilherme Sales. Silveira. Da Silveira. Da Silveira. Bom, chegou um pacotão branco aí pra você, tio Sam. Se chegou, fui eu que enviei. Chegou, mano. Chegou, vamos abrir. Tô abrindo ele aqui com nada, nada de cuidado. Uou, aqui já veio um álbum. É um álbum old schoolzaço, tá? Vamos despejando aqui os rolês. Despejando mais rolê. Cara, olha o álbum. Esse daqui é aquele primeirão álbum. Temos que pegar. Vamos ver o naipe do álbum. Faltando algumas aqui na frente e tal. O Charminha, o holográfico. Ó, o Pokémon favorito é do João dos Charizardes. Não é o Charizard, é o Charminha. Aqui eles ficam na ordem, né, cara? Na ordem da Pokédex, o álbum. Isso, ali. Algumas raras. Aqui tá meio fora porque é o pôster, eu acho, né? Isso, é a do pôster. Ok, ok. Vamos ver lá pro final, vai. Quantos lendários, quantas coisas tem, será, hein? Aqui nós já estamos no Aerodactyl. Ele tem o Mewtwo. Pra finalizar, Moltres, Articuno. E é isso. Bom, beleza. Começou bem. Ah não, calma aí. O Mewtwo não tem não. O Mewtwo tá printado na página, né? Acabei de ver aqui, ó. Não tá a figura aqui. Mas o Moltres e o Articuno estão. Vamos lá. Vamos pra cartinha. Prá, prá, prá. Senhor Guilherme. Vou ler por aqui também que ali eu não enxergo. Querido Tio Sam, eu sou o Guilherme Salles e sou inscrito desde a sua primeira unboxing. Realmente gosto do seu trabalho e estou mandando esses presentes básicos de Pokémon. Eu espero que goste. Você é meu herói. E do fundo do meu coração, agradeço. Se não fizer muito incômodo, você poderia mandar uma carta GX sua num sleeve autografado. Só em Lua 2. Cara, grato, Guilherme. Brofist dos Brothers. Não jogo muito bem o TCG, mas tem algumas cartas, como Mega Bedril, Volcano, Nogueirão Fuarte, Cicamor Fuarte, mais umas 20. Massa demais, Guilherme. Então você é um collector, né? Você é um colecionador. Guilherme, fala comigo no Facebook pra eu ver como é que eu vou fazer pra te enviar alguma coisa, tá? Talvez não seja um GX, mas pode ser alguma coisa pra você autografada, tá? Não tem problema. Vamos abrir aqui o primeiro pacotinho dele. Primeiro pacotinho dele aqui são códigos. Guilherme, código, eu acho que o justo é o dividir com o pessoal que está assistindo. Tá bom? Então vamos lá. Os códigos estão aqui, XY11, Guardiões Ascendentes, Soylua 1, Soylua 1, Soylua 1. Pausem esse vídeo, assistam em HD pra vocês conseguirem pegar todos esses códigos, hein? Tô passando aí aos poucos, Soylua 1, Soylua, Soylua, Guardiões Ascendentes, XY6. Caramba, Rolling Skies, hein? Olha o X-X aí. XY11, XY11, 11, é tipo Steam Siege, né? Soylua 1, Soylua 1. XY6 de novo. 10, 10 é... Fates Collide, né? Tipo, Fates Collide, Soylua, mais um Rolling Skies, XY10, XY10, e mais um XY10, só que esse aqui tá do inglês, né? Não americano. Fates Collide mesmo. Bom, vamos lá. Pra mais um pacotinho, aqui está escrito Hashtag Primeiro. Massa. Tipo, talvez era pra abrir aquele primeiro, né? Entendi. Vamos lá. Esse daqui tá um pouco menor do que cartas. Vamos entender. Caramba, é as cartinhas que eu acho massa, as cartinhas piratona. Vamos lá. Olha o tamanzinho dessa carta aqui, ó. Vou pegar a carta normal, tá, pessoal? Isso daqui é uma carta original. Isso daqui é uma carta piratona, viu? Vamos lá. Olha a diferença. Temos aqui várias. Vamos ver se tem algo muito engraçado. Olha só. A gente tem uma Sprite, level X. Da hora. Até agora é mais legal. Blazekins e tal. Cara, é Cynthia's Feelings. Essa carta era muito boa. Pelo menos eu sempre curti o Shining Gordo, Shining Porco, Machamp, cara. Já foi campeão mundial esse daqui. Esse Machamp. Jogava demais. Olha só. Um Dusknore, level X. Já foi um dos meus pokémons favoritos também. Tipo, o Dusclops era, né? Temos aqui o... O quê? Mesprite, level X? Não é, não. Esse daqui é um Raichu. Aquele lá é o Mesprite mesmo. Alô, produção. Esse daqui é um Mesprite. Mas esse daqui não é um Mesprite, level X, não. Esse daqui é o Raichu. Algo de errado não está certo, hein? Vamos lá. Olha só aqui um Gliscor. Esse Dragonite também já foi simpático. Vamos passando um pouco mais. Bom, o Gengar também. Já jogou muito esse Gengar. Essas cartas eram muito boas em suas épocas. Luxury Ball. Temos um Ho-Oh. Bom, muita coisa legal. Um Hyperior, level X. Um Machamp, level X. Uma Giratina com a arte linda. Queria eu ter essa carta. De verdade. Temos aqui o Dusknore. Dusknore. Passando, 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 passando. Um Kyogre. Mais um Hyperior. Mais um Mesprite, level X, galera. Sintam só, hein? Esse daqui é o Mesprite, level X. Fique de olho, hein, Pokémon Company. Vocês estão divulgando o nome dos seus pokémons de forma errada. Vamos lá. Aqui até parou de focar. Um Cynthia's Feeling. Um Rayquaza. Um Regigigas. Um Armadã. Electric Vile. Giratina. Electric Vile. E um Galeide. Pobre Galeide aqui no final. Bom, basicamente foi isso. Os códigos, as cartinhas, o álbum. Muitíssimo obrigado, Sr. Guilherme. Vamos aqui pro próximo. Vou deixar o álbum aqui. É o próximo e é o último também, né? Na verdade. Vamos lá. Tá aqui. Enviou pro Tio Sam. No envelopinho. Caramba, esse aqui foi um envelope mais chique, hein? Mas ele tá... Acho que tem uma coisa aqui só. Vamos lá. O Sr. Ícaro Franco. Ícaro. Muitíssimo obrigado também. Vamos abrir aqui o seu pacote. Que eu acho que eu deveria estar abrindo com a tesoura, tá? Pra não correr riscos. Pra não fazer besteira. Vamos lá. Deixa eu enfiar a mão aqui no meio desse envelope com plástico e bolhas. Bom, tem uma coisa aqui. Uma coisa... Caramba, eu vou pôr até... Não. Ixi, é Double Size. Tá, vamos lá. Começou aqui. O Sr. Ícaro mandou pra mim um Brooks. Brookses do Promo de Soilua. Porque eu falei pra ele que eu tava colecionando. Eu lembro de você, Ícaro. A gente jogou lá em Brasília, né, velho? Estava no League Cup que eu optei. Puts, o Ícaro me enviou o Brookses. Promo de Soilua. E, senhoras e senhores, o Oricório de Soilua 2. Eram duas cartas que faltavam na minha coleção. É... Promo de Soilua. E ele enviou aqui pra me ajudar. Estou tirando aqui. Elas estão até com Perfect Size já. Poxa, Ícaro. Muitíssimo obrigado, cara. Tá aí. Promo de Soilua 1 e Promo de Soilua 2. Essas cartas só vêm pra quem participou do pré-release. Que é um tipo um lançamento antes da coleção e tudo mais. Bom, esse foi a nossa caixa postal do mês de julho. Muitíssimo obrigado a todos vocês que participaram. Acho que teve muita coisa legal. Muito obrigado mesmo. Cara, estou muito feliz com tudo, velho. Cara, esses planetas são extremamente lindos. Todos presentes. Já vai de novo pra caixinha de vocês. É sempre muito bom. Se você quer aparecer nesse vídeo também, não esqueça de enviar pra caixa postal. Ela não está só nesse vídeo aparecendo. Mas ela está em todos os vídeos aparecendo, tá? Tipo, basta você olhar na descrição. Todos os vídeos do canal tem a descrição da caixa postal, tá? Sempre que você quiser enviar alguma coisa pro canal, você manda. Se você quiser que eu leia a cartinha em vídeo, coloca no começo. Não coloca nada, eu vou ler a cartinha em vídeo. Se você não quiser que leia, coloca no começo pra eu já não ler, tá? Já começar a ler assim. Não lê em vídeo, aí dá certo, beleza? Galera, muitíssimo obrigado a todos vocês que assistiram até aqui. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus, Brofistas Brothers, pra encerrar. Tamo junto. Até a próxima. Valeu demais. Uh! Tchau, tchau!